Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Independente da época, ser campeão de uma primeira divisão nacional é uma honra que poucas equipes conseguiram ao longo de suas histórias. Aqui na América do Sul mesmo, por exemplo, entre os milhares de clubes espalhados pelo continente, apenas 164 conseguiram levantar o troféu mais importante de seus respectivos países. Entretanto, figurar nesse seleto grupo de vencedores não significa que a equipe está imune a rebaixamentos. Para te provar isso, no vídeo de hoje, o canal começa a te contar as histórias de algumas equipes campeãs nacionais aqui na América do Sul que atualmente estão disputando as últimas divisões de seus países. Confere só! Entre os 10 países sul-americanos filiados à Comebol, o Paraguai é o que menos tem campeões diferentes na primeira divisão. Até hoje, apenas 8 clubes conseguiram levar o troféu da competição. E entre esses raros campeões está o clube presidente Raias. Com sede na capital Assunção, essa equipe foi fundada em 1907 e seu nome e suas cores são uma homenagem ao ex-presidente dos Estados Unidos, Rutherford Reyes, conhecido por ter ajudado o Paraguai em um conflito armado no século XIX chamado de Guerra do Paraguai. Considerado um dos primeiros clubes filiados à Associação Paraguaia de Futebol, o presidente Raias foi uma espécie de força intermediária do país, principalmente entre os anos 30 e 50 do século passado. E foi justamente durante esse período que eles conseguiram faturar um histórico título da primeira divisão. Na edição de 1952 do Campeonato Paraguaio, os Yanks, como são carinhosamente conhecidos, fizeram uma campanha extraordinária. E após brigarem ponto a ponto com o Sol de América e Libertá, levaram para casa o troféu de campeão, com direito à confirmação do título na última rodada, após vitória por 3 a 1 sobre o River Plate de Assunção. Até hoje, muitos consideram essa conquista uma das mais emblemáticas da história do futebol paraguaio. Longe de ter o poder financeiro de outros clubes do Paraguai, o presidente Raias viveu uma série de altos e baixos em sua história logo após o final dos anos 50. Apesar de ter faturado seis vezes a segunda divisão, o clube nunca mais conseguiu se firmar na elite do futebol paraguaio. Aliás, sua última participação na competição aconteceu em 1999. E para piorar as coisas, após diversos problemas financeiros, o presidente Raias foi acumulando uma série de rebaixamentos, até chegar na 4ª Divisão Nacional em 2014. De volta à 3ª Divisão desde 2017, o campeão paraguaio de 1952 vem passando por um processo de reconstrução e espera, nos próximos anos, pelo menos voltar à elite nacional. Recentemente, o clube ganhou as principais manchetes do país ao anunciar a contratação do veterano Júlio dos Santos, de 39 anos. No início dos anos 70, entre os clubes mais fortes do futebol peruano estava o Defensor Lima. Fundado oficialmente em 1931, o Defensor Lima foi por muitos anos uma equipe intermediária da capital peruana, tanto que a estreia na 1ª Divisão Nacional só aconteceu em 1961, exatamente 30 anos depois da fundação. Porém, a partir de 1970, quando o empresário Luiz Banchero Rossi assumiu a presidência, o clube virou uma potência do futebol peruano. Contratando basicamente os melhores jogadores do país, o Defensor Lima rapidamente começou a colher os frutos, tanto que já em 1973 garantiu o histórico título da 1ª Divisão, após ficar apenas um ponto à frente do Sporting Cristal na fase decisiva. Para os jogadores e principalmente para a torcida, a conquista desse troféu foi um episódio extremamente emocionante, principalmente porque o presidente do clube, Luiz Banchero Rossi, havia sido assassinado um ano antes. Infelizmente, após o governo militar que administrava o Peru tomar posse de todas as empresas que pertenciam ao empresário morto, o Defensor Lima começou a não receber mais apoios financeiros, e isso foi crucial para a decadência da equipe. Apesar de ter somado algumas participações na 1ª Divisão após a conquista de 1973, o clube nunca mais foi o mesmo, e desde o final dos anos 90 participa apenas da etapa provincial de Lima da Copa do Peru, competição essa que é equivalente à 3ª Divisão peruana. Ainda no Peru, vamos falar de mais um campeão nacional que há anos está apenas disputando a fase provincial da Copa do Peru. Fundado em 1902 na cidade de Calhau, o Clube Atlético Xalaco foi um dos clubes mais importantes do período de amadorismo do futebol peruano. Além de vencer vários amistosos internacionais, algo muito importante no início do século passado, o Leão Portenho também conseguiu vencer duas vezes a 1ª Divisão do Campeonato Nacional. A primeira foi na edição de 1930. Na oportunidade, na fase decisiva da competição, o Atlético Xalaco superou o Universitário e o Aliança Lima. Já o segundo troféu veio 17 anos depois. Aliás, essa conquista de 1947 rendeu ao Atlético Xalaco uma vaga no Campeonato Sul-Americano de Campeões, considerado o primeiro torneio internacional de clubes do futebol sul-americano. Mas na ocasião, eles recusaram o convite. Prejudicado por uma grave crise financeira, no começo dos anos 60, o Leão Portenho passou a frequentar as divisões inferiores do Peru e, desde então, nunca mais obteve o protagonismo de outrora. A única exceção aconteceu na temporada de 1979, quando o Atlético Xalaco, durante um rápido retorno à 1ª Divisão, foi vice-campeão nacional, o que rendeu uma vaga na Copa Libertadores de 1980. Vale ressaltar que, em 2009, a direção do Atlético Xalaco comprou 51% das ações de um clube chamado Total Clean, que havia acabado de ser campeão da 2ª Divisão peruana. Com isso, usando o nome Total Xalaco, eles disputaram a 1ª Divisão Nacional em 2010. Mas, no final das contas, com o rebaixamento para a 2ª Divisão, o projeto foi encerrado. E, para finalizar essa primeira parte, bora falar da triste situação do clube deportivo San José, tradicional clube boliviano, que, infelizmente, está sendo obrigado a recomeçar sua história nas últimas divisões do país. Bom, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre esse clube, mas, para quem não assistiu, vou fazer um breve resumo. Conhecido popularmente como San José de Oruro, essa equipe foi fundada em 1942, na cidade de Oruro, e, durante muitos anos, foi encarada como uma das forças do futebol boliviano, principalmente pelos seus quatro títulos conquistados na 1ª Divisão Nacional. Além disso, o Santo Clube, como é carinhosamente conhecido pela torcida, também ficou famoso fora da Bolívia por suas participações recentes na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana. Porém, após uma queda para a 2ª Divisão e diante de uma grave situação financeira, no final de 2021, os dirigentes do San José de Oruro resolveram refundar o clube. Na prática, o que aconteceu foi o seguinte. Eles tiraram o San José das competições profissionais, compraram um outro clube da cidade de Oruro, chamado Gualberto Villarroel, e fizeram uma espécie de fusão. Dessa forma, eles conseguiram inscrever esse novo San José na 1ª Divisão da Liga de Oruro, que é uma espécie de 3ª Divisão Nacional. E caso sejam campeões, poderão conseguir uma vaga na 2ª Divisão Boliviana já na próxima temporada. Lembrando que essa é apenas a primeira parte. Se gostarão do tema, deixem aqui nos comentários. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!